Vídeos de segunda, quarta e sábado Se você quiser que eu sussue seu nome no começo dos vídeos É só fazer a doação de um pix ou se tornar membro do canal Então, Riley Becker, Eduardo Henrique, Gabriel Serum, Sir River, Victor SC, Amarco Sandrada, Jenny Waterhouse, Pedro Carvalho, Victor Reyes, Victor Borges, Mirella Alda Oi, gente Tudo bem com vocês? Tudo bem, 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 tudo bem Muito prazer Eu me chamo Gabriela Fortunada Eu tenho 27 anos E hoje eu trouxe pra vocês mais um vídeo de RMSR Eu espero que vocês gostem Pra quem não sabe que são vídeos de RMSR São vídeos energizantes Pra te dar energia e te acordar Pra tu ficar animado E fazer logo as coisas que você tem que fazer Porque agora não é hora de dormir, tá bom? Tá bom? Então, eu vou te maquiar com alguns produtos aqui Que é pra já te incentivar a fazer alguma coisa e não dormir Tá bom? Tá bom E eu vou fazer alguns barulhos irritantes e nada, calmantes Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Você pode me chamar de Gabi Primeiro, eu vou passar uma base em você Essa base vem embalagem de corretivo Corretivo Fecha os olhos, olhos Minha batalagem de corretivo Você pode me chamar de Guides Essa base tem um efeito pipocado Aí você sente umas bolinhas na pele As gringas chamam de efeito choquido Pronto Agora eu vou pegar Um tijolinho Cadê meu tijolinho? Olha Meu cachorro comeu meu tijolo Comeu, 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 comeu Comeu, 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 comeu Graças a Deus ele não comeu tudo Comeu só essa parte Só queria essa parte que eu usava Agora eu tô usando essa Veja os olhos Tijolo, 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 tijolo Tijolo, tijolo 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 acho que eu molhei meu tijolo pronto só agora eu vou passar corretivo 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 esse é exatamente do tom da tua pele exatamente olha como eu sou uma ótima mangueadora faço questão das minhas clientes saírem felizes que bom que você tem muita espinha você tem muita, muita, muita muita, muita aí dá pra gastar bastante produto olêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Espinha, espinha, espinha Espinha, espinha, espinha Eu vou passar um pouco aqui Pra escurecer E aqui, aqui, aqui Agora, vou selar com batidinhas E aí E aí E aí E aí Pronto, 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 pronto Agora vamos fazer o contorno da sua sobrancelha Relaxa, essa cor parece ser mais forte Desculpa, meu fusquinha desligou Ai, o vídeo cortou, né? Mas continuando Relaxa que eu sei que parece escuro Mas não é Se adapta a todos os tipos de pele Todos, 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 tá vendo? Mais ou menos a cor Essa cor aqui Essa cor aqui Tá bom Se quer que deixe ela mais arqueada Me fala como que você quer Ok, beleza, então Toc, 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 t Chüğ… Chŏ… Chuuuu… 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 Chuuuu!! Cthththththth… Cthththth… Ahn, aken, oiú? Papakakakakakakleram Papakakakakakakakakakakakakakakakau Aí a gente puxa aqui pra baixo dos olhos Fazer o contorno aqui embaixo também Que vai combinar super com o formato do seu rosto Pronto, 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 pronto Eu adorei, você gostou? Gostou? Ficou incrível Agora vamos passar um rímel Rímel, 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 rímel Esse rímel é verde Verde, verde Eu sei que você gosta de uma coisa mais assim Colorida, né? Tá na moda também Tá na moda também Tá na moda também O que é isso? O que é isso? Pronto Agora Eu vou selar tudo Selar, selar Com um pó Pó Líquido Pó líquido Pó líquido 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 Lííquido Já ouviu falar? É a nova tecnologia Das gringas, gringas, gringas É o segredo das coreanas Olha, ele é só um pouquinho mais claro do que a sua base Só um pouquinho Líquido 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Você tá linda demais, linda, linda demais. Então foi isso, eu espero que você tenha gostado da sua maquiagem maravilhosa. Se precisar, meu WhatsApp tá aqui na descrição, aí você pode me chamar, tá? E também esse barulho é meu cachorro sonhando. Isso, isso é verdade. Ele começa a ter uns rolosos meio doido. Topson. Tops. O nome dele é Tobi, mas tem vários derivados de Tobi. Tem Tobilson, Tobias, Topson, Tops, Tops, é, eu acho que eu sou. Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.